TG Câmara Campinas Olá, boa tarde. Estamos ao vivo no plenarinho da Câmara Municipal e começa agora a reunião da Comissão Permanente dos Idosos, Pensionistas e Aposentados. O presidente da reunião é o vereador Rubens Gás. Boa tarde a todos. Agente Administrativo, Secretaria de Cultura. O vereador Nelson Ossiri, que faz parte dessa comissão. Um grande amigo que eu tenho aqui na casa, juntamente com mais esses dois vereadores. Ailton da Farmácia, que também faz parte da comissão. E o doutor Paulo Haddad, que é uma pessoa que gentilmente sempre vem nos prestigiar. E hoje nós temos como palestrante o David Cley, educador físico, que irá nos falar sobre o envelhecimento saudável. Eu gostaria, nesse momento, já passar a palavra para o vereador Ailton, para que ele pudesse fazer as suas considerações. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer a presença de vocês aqui, mais uma vez. A terceira reunião dos idosos. Sempre digo para mim que eu amo idoso, vou continuar dizendo o resto da minha vida. Minha mãe é idosa, espero que ela tenha vida muito longa, que vocês também tenham. E que os palestrantes que tragam benefícios nessas palestras para vocês. O Clay, que é educador físico e profissional do MMMA. E o Leandro Souza, tá? Então, boa tarde a todos e que vocês aproveitem, tá? Perdão o meu lapso. Não poderia deixar de agradecer ao pessoal da minha região, do Jardim São Marcos, do Vale do Sol e lá do Parque Cidade, que estão aqui nos prestigiando. Muito obrigado pela presença de todos vocês. O vereador Nelson, por gentileza. Então, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer fazer parte dessa comissão. Como eu sempre menciono, eu tive minha bisavó, que faleceu com 101 anos. O meu avô com 98. Tenho a minha avó materna viva, chegando aí aos seus 94. Um pai, beirando ali os 65. E eu, né? Com 38. Falam que 38, 40 anos é a meia-idade. Então, esse tema, Leandro, David, muito me interessa. Envelhecimento saudável. E eu quero só deixar aqui uma passagem de ontem, referente a uma moça. Um dos barzinhos aqui do Cambuí, ela falou assim, você é vereador, né, Nelson? Eu falei, sou. Ela falou, nossa, mas você é novo. Eu falei, poxa, mas o que é novo pra você? Tenho aqui minhas barbinhas brancas, tenho alguns cabelinhos brancos já também. O que é novo pra você? Aí ela falou, não, você é novo. É questão de idade? Aí eu falei, eu tenho 38 anos. Nossa, você é muito novo. Eu falei, quantos anos você tem? Nossa, mas não se pergunta a idade pra uma mulher. Aí eu falei, como não se pergunta? Você perguntou pra mim, poxa, qual que é o problema? Qual que é a sua idade? Aí ela falou, 62. Se você for ver a questão números, eu costumo dizer que números é padona de bingo. O que vale é a sua cabeça. é você estar bem com você. Então, eu tenho um prazer imenso de participar dessa comissão. Eu acho que todos os temas aqui, inclusive esse hoje, o envelhecimento saudável, é de extrema importância pra todos, independente da idade. Obrigado. E agora, doutor Paulo Haddad, por gentileza. Boa tarde a todos, aqui presentes, público que nos assiste pela TV Câmara, meu querido amigo, eu posso chamá-lo assim, Rubens Gás, meu querido amigo Ailton da farmácia, meu jovem amigo, Nelson Osser, é um menino, é novo mesmo, viu? E a juventude tem o seu lado bom, que tem essa impetuosidade, essa vontade, todo esse horizonte muito amplo pela frente, mas não diferente de nós, que já estamos aí numa idade com um pouco mais de sabedoria. Eu costumo dizer o seguinte, eu acumulei durante esses anos de vida, muito conhecimento. Então, não é que eu estou com muita idade, eu estou começando a ter muito conhecimento acumulado, então essa experiência toda acumulada, às vezes, ela nos impõe algumas coisas. Mas, Rubens, o seu povo é um povo muito bonito, com certeza, um povo de Deus, vai abrilhantar muito esse evento. Também saudar aqui o Leandro Souza e o Davi Klee, que com certeza vai trazer coisas boas pra gente. E eu, como oriundo da área de saúde, a gente tem, assim, como tônica, que tudo que a gente faz para melhorar a qualidade de vida, tudo que a gente faz em termos de esporte, de lazer, todo dólar ou todo real que a gente investe, a gente vai ganhar lá na frente em torno de quatro, cinco, mal ou porquamente, uns três. Então, é um para três. Então, tudo que a gente investe em qualidade de vida, em esporte, atividade física, a gente vai ganhar. Então, eu não vou me prolongar muito, parabenizar o presidente da mesa, o presidente da comissão, falar da minha alegria de tê-los aqui. A gente olha no olhinho de cada um e a gente vê, né, um pouco do semblante dos pais, um pouco do semblante dos avós, enfim. A gente tem aí hoje uma qualidade de vida muito maior, muito melhor, um envencimento com qualidade, e isso é que é importante. Viu que vocês tenham aí um bom aprendizado nessa palestra desses nossos amigos aí. E parabéns, Rubens, pela iniciativa, mais uma vez. Quero também registrar a presença aqui do vereador José Carlos. Inclusive, outro dia eu vi uma entrevista dele. Esse é um vereador que trabalha. No seu labor exceçante aqui na Câmara, ele participa, e eu pude ver, da maioria das comissões. Inclusive, ele é titular dessa comissão. Vai fazer parte aqui. Está ótimo. Então, é uma pessoa que realmente trabalha muito, e tem demonstrado isso ao longo do tempo. E nada mais justo do que nós sermos mais objetivos, e passarmos a palavra para o nosso palestrante, David Kley. Uma boa tarde a todos. Desde já, queria agradecer a oportunidade cedida pelos vereadores. Agradecer a presença do Leandro aqui, é um amigo meu, educador físico. E vamos abordar alguns pontos essenciais para ter uma vida mais saudável na terceira idade. Vamos levantar alguns pontos essenciais, como treinamento e alimentação, e quebrar alguns preconceitos que devem haver aí em questão a esses segmentos. Tudo é de conhecimento de todos, que ultimamente a população está ficando mais idosa, o pessoal está chegando a uma certa idade maior, com mais facilidade. Só que em que ponto? A que ponto isso? Com que qualidade isso? Entendeu? Nós cuidamos tanto das crianças, e o idoso, quando a gente fala assim, não deixa de ser uma criança também. Temos que ter o mesmo cuidado. O cuidado é ter só como se fossem crianças. Possibilitando a alimentação adequada, possibilitando e dando a possibilidade de treinamento. Eu acho que moramos em uma cidade onde temos essa possibilidade de estar fazendo esse trabalho. Em todas as regiões aqui de Campinas, vocês que andam pelos bairros sabem que existem as academias comunitárias, com os equipamentos, todos novos. Ou seja, existe o material para ser aproveitado, e a gente tem algumas propostas aí para estar possibilitando que esses materiais sejam aproveitados com qualidade. Eu ando muito pela região do Campo Grande, do Ouro Verde, e vejo alguns idosos tentando treinar, às vezes, sem alguma orientação devida, por algum problema de não saber o que fazer com aqueles materiais. Entendeu? Então, a gente tem algumas soluções aí para estar possibilitando essa melhor utilização de equipamentos. Falando o que pode vir utilizando esses equipamentos de uma melhor forma, e aliado isso à alimentação, aliado isso a bons costumes aí no dia a dia deles. Ressaltar que, hoje em dia, um idoso que treina e que se alimenta bem, que treina que eu falo é que tem hábitos saudáveis de prática de atividade física, dificilmente eles ficam doentes, dificilmente eles vão nos hospitais, dificilmente eles vão nos prontos-socorros, e isso aí acaba, querendo ou não, facilitando a vida dele. Eu visito alguns PS, esse é o exemplo do Campo Grande, a UPA do Campo Grande, e até fui ontem à noite para só ratificar a situação. E tem alguns idosos que, às vezes, estão lá com um simples dor de cabeça. Aí pergunta para o idoso se ele bebeu água, ele diz, ah, bebi dois copos de água hoje. E isso aí não é ideal, pessoal. O ideal é, no mínimo, dois litros de água, no mínimo. Entre outras coisas, raramente come a fruta, raramente toma um polivitamínico, raramente faz algo que previna aquela ida a um hospital, a uma UPA. E é isso que a gente quer possibilitar para vocês. Esse leque de possibilidades para estar dando essa qualidade de vida melhor aos idosos aí, que muitas vezes eles passam por situações desnecessárias, por não terem o conhecimento do que eles podem estar fazendo com aquele problema que eles estão. Eles estão. Quero começar a falar, já está. Pode falar, fala, cuidado, a nutrição. Fala do vídeo. Boa tarde, meu nome é Leandro, sou educador físico. Ao longo desses meus 34 anos, eu só estudei. Sou bacharel em nutrição, tenho pós-graduação em fisiologia e bioquímica do esporte. pretendo estudar um pouco mais, fazer uma pós-graduação em gerontologia ou geriatria. Sou da região de São Marcos. Hoje, atualmente, eu resido aqui no Santo Eudóxia, porque eu casei, mas o coração está lá. Está naquela região São Marcos, São Martim, Parque Cidades, IDHU, Vila Olímpia. Conheço bem. E, como se diz, o que eu estava falando aqui, hoje vivemos numa pirâmide onde a nossa base é jovem, mas daqui a dois, três anos. Eu ia ratificar dez, mas não está dando. Vai inverter a nossa base, vai ser uma base mais... Como que eu posso dizer? Vou trazer umas terminologias da nutrição. Não gosto de usar o termo obesidade e nem... Eu gosto de usar melhoridade. Então, essa é a melhoridade. Então, trazer a educação física, a nutrição para mais próximo. e, desde já, melhorar. Porque eu vejo... Eu trabalhei em academia durante dois anos e o público que vai lá, idoso ou melhor, da qualidade de vida, muitas vezes, o profissional não tem essa... Esse oriundo comorbidade. O que seria comorbidade? São essas doenças que não são transmissíveis. Hipertensão, diabetes. Muitas vezes, medicar não é a solução, e sim remediar. Então, é trazer um pouco da nutrição, porque a nutrição, ela promove, reabilita e trata. Ela traz essa qualidade de vida melhor. Então, unir atividades físicas a bons hábitos alimentares. E... Estou aí para somar com vocês. Nesse... Como que eu posso dizer? Nesse âmbito científico. Fomentar isso para eles. Ter essa paciência. Trabalhei muito com idoso na minha nutrição, porque os dois primeiros anos de nutrição chama-se áreas médicas. Então, estudo nutricionista, educa o fisioterapeuta e o enfermeiro. Os dois últimos anos, a gente se separa. Então, trazer um pouco dessa minha... Não esse empirismo, essa fomentação científica para vocês. E ter a paciência que eu tenho muita. Adoro o público, adoro lidar com pessoas. Hoje eu faço parte, eu faço estágio pela Prefeitura Municipal de Campinas, pelo Ismel, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Trabalho com judô. Não sou judoca. Não sou judoca. Estou aprendendo a lutar judô. Olha, vou te dizer, é difícil. Chegar aos 34 anos para lutar judô, mas eu dou a preparação física para os judocas. Trabalho com a categoria de base, que é a da CJ. Então, trabalho com criança e tem muitas pessoas idosas também que estão trazendo as artes marciais para si. E tentar ingressar isso. Se um idoso quiser, ou se a melhor idade quiser, a gente está aí para somar. Lise, agradeço. Muito obrigado. É só esperar um pouquinho, depois a gente responde todas as suas questões. Tudo bem? Só um instante, eu gostaria de agradecer a presença aqui do nobre vereador Jorge da Farmácia, que muito nos honra com sua presença. Muito obrigado, Jorge. Você sabe do carinho que eu tenho por você. Obrigado. Pessoal, a gente queria abordar um pouco a situação dos benefícios dos treinamentos. Como a gente falou, quem treina, quem se alimenta. Eu uso treinar para ficar um pouco ligado aqui na mente da pessoa, porque às vezes a gente fala malhar, fala atividade. Eu gosto de falar treino porque realmente é um treino. Você tem que treinar seu corpo, treinar sua mente. É igual criar hábitos de treinamento. Às vezes a gente se pergunta assim, por que a gente acorda e escova o dente, sendo que a gente acordou e não comeu nada. A gente já vai e acorda e escova o dente, porque a gente criou aquele hábito de escovar o dente. Nossas mães nos ensinaram. Então, na realidade, eu e o Leandro, a gente somos educadores físicos e tentamos trabalhar desde a adolescência, da infância, a importância da atividade física. Entendeu? Quando o ser humano entende essa importância da atividade física para ele, na vida dele, ele leva isso para a vida toda. Porém, nunca é tarde para nada. Entendeu? Não é porque a pessoa é idosa, que nunca praticou atividade física, que nunca praticou atividades saudáveis, que ela não pode ou que ela não tem a condição de colocar isso na vida dela. Eu preparei um vídeo com o depoimento de algumas pessoas, de alguns médicos que nós acompanhamos. e para vocês estarem tendo mais noção do que é o treinamento, do que eles trazem de benefício. E vocês tenham mais uma vivência dessa condição de viver uma vida mais saudável. O seu Theodor se mexe. Sabe quantos anos ele tem? 87. Ele nasceu em 1927 e continua original de fábrica. O segredo para a saúde de ferro é uma vida inteira de atividade. Não tinha carro, não dei muito tempo a pé. Hoje, o exercício é na academia. As pessoas acham que fazer musculação é sinônimo de alterofilismo, que acham que fazer musculação vai ficar com aqueles braços enormes, com as coxas enormes. Não é isso. A musculação que os médicos usam hoje é fortalecer a musculatura para que ela tenha um tônus muscular adequado, para que a pessoa de qualquer idade, de 60, 70, 80, 90, 100, ela possa andar, caminhar, ser independente. Marli, hoje, também não para. Mas as dores na coluna causadas por hérnia de disco já colocaram um freio nela. Tinha posturas erradas e carregava peso excessivo, pasta cheia de livros e tudo. O tratamento? Exercícios de alongamento e fortalecimento do pilates. Tudo feito com muito cuidado. Botando o esticado, inspira, solta. Ela aprendeu a poupar a coluna até mesmo na hora de sentar. Sentava escorregada, toda largada na cadeira. Com isso, eu forçava toda a lombar. Né? Horrível. Então, agora não. Agora eu tenho que colocar o pé no chão, deixar aqui num ângulo de 90 graus, apoiar os braços. A caminhada ficou de lado, mas o aeróbico está garantido. Descobri que eu não posso fazer a caminhada, a não ser que seja uma coisa leve, de pouco tempo. A aeróbica, para mim, a indicação agora é a bicicleta aerométrica. Marli e Theodor são alunos de uma academia só para idosos. O especialista em fisiologia do exercício explica que muitos alunos vêm em busca de uma atividade que ajude a recuperar movimentos limitados pelas dores. Hoje, a musculação, bem feita, com acompanhamento médico, bem prescrita, é um tratamento, não é só um treinamento. Com isso, ele melhora o equilíbrio, a marcha e as dores. Me sinto bem. A dor continua. A gente sabe que dor de hernia nunca passa, né? Ela é uma coisa que vai me acompanhar pelo resto da vida, mas é suportável, muito suportável. Às vezes, as pessoas, elas andam errado por dor. Ela manca porque ela tem uma dor em uma articulação. A musculatura daquele membro fica atrofiado e ela passa a mancar mais porque não tem força. Quando você dá essa força para a pessoa, ela começa a andar direito e some aquela postura torta. Então, ela começa a eliminar a dor. Eu estava parado, comecei a caminhar, depois comecei a correr, até hoje eu corro. E faço academia para fazer manutenção. É muito importante. Não só pelo físico, também para se manter bem, a própria cabeça. É muito bom. Agora vai ser abordado um pouco de exercícios de dupla tarefa. Isso aí a gente trabalha psicomotricidade na terceira idade. Isso aí a gente trabalha já desde a infância, mas também podemos trabalhar na terceira idade, mesmo com casos de idosos que nunca praticaram nenhuma atividade física. Vai ter uma demonstração aí no vídeo agora, tá bom? Para ficar mais nítido para vocês. Tchau. Tchau. Vocês veem que são atividades simples, fáceis de serem feitas, só que de suma importância, que ajudam aí no equilíbrio. É uma palavrinha meio complexa, chamada propriocepção. Quem não sabe o que é propriocepção, é saber se localizar no espaço. E aí E aí Agora uma abordagem mais técnica. Isso tem pesquisas científicas há bastante tempo, mostrando que a atividade física programada, bem feita, ela previne uma série de doenças, como também entra no tratamento de várias doenças já estabelecidas. Isso já está comprovado. Diminui a mortalidade, inclusive. Quem é mais ativo acaba vivendo mais do que quem é menos ativo. A pessoa fica menos doente, procura menos o hospital, menos internações. Se tiver alguma pergunta referente a algum termo técnico, a gente esclarece, tudo bem? Quem é sedentário. Em geral, a pessoa que faz atividade física, ela acaba adquirindo hábitos saudáveis. E visitar o médico, mesmo que a pessoa não tenha doenças importantes, é uma prática saudável, justamente para você prevenir, fazer os exames necessários, ouvir as orientações mais adequadas para manter a saúde, dependendo da faixa etária e das condições que a pessoa tem e o estilo de vida que a pessoa tem. Existem algumas publicações sobre quais são as recomendações para idosos. Então, quando a gente vai baseado em evidência científica, o recomendado é atividade aeróbia, que pode ser ou uma caminhada, ou ciclismo, ou mesmo um pouco mais, um correr de forma não tão intensa, e isso é 150 minutos por semana. Isso tem um nível de evidência alto para trazer todos esses benefícios que eu comentei. Mas também, para os idosos, tem benefícios altos fazer a musculação. Então, aí seria duas vezes por semana, mais ou menos uns 45 minutos por dia, né, e nesses dois dias da semana, que não sejam consecutivos. Porque para fazer musculação, a pessoa ter o ganho, ela precisa de um tempinho de repouso. Repouso, entre aspas, para um tempo que o músculo precisa se reequilibrar antes de fazer uma nova sessão de exercício de força. Nesse outro dia, por exemplo, ela pode fazer um exercício aeróbio, que ele não exige tanto do músculo quanto a musculação. Agora, a gente tem vários outros estudos com outras atividades. Por exemplo, pilates, hidroginástica, natação, exercícios em grupo como o tai chi, yoga, mas eles não têm tanta evidência, vamos dizer assim, pelo volume pesquisado. Mas eles provavelmente, se continuarem sendo pesquisados, vai ter grandes evidências também dessa prática para a saúde dos idosos. A gente tem que, na verdade, ter estratégias hoje em dia para fazer com que as pessoas deixem de ser sedentário, porque todas as evidências apontam de que, em qualquer faixa etária, fazer uma atividade física controlada, supervisionada, é benéfico para a saúde. Então, ser sedentário é muito pior. É claro que o excesso, às vezes, principalmente quando a pessoa não está adaptada a um exercício extenuante, muito intenso, ele não deve ser começado, porque isso traz um risco maior, tanto para a articulação, quanto para o coração. Então, para iniciar uma atividade física, o sedentário, ele deve ter uma avaliação médica. Não necessariamente uma avaliação ampla, com exames e tudo, mas principalmente uma conversa, saber os sintomas, saber as doenças, saber o que já fez, qual é a condição física atual. E daí o médico decide se precisa fazer, por exemplo, um teste ergométrico ou algum outro exame cardiológico, para daí, então, liberar para a atividade física. Mas o importante é, sempre que vai começar, deve ser supervisionado, ou por fisioterapeuta, principalmente aqueles idosos mais frágeis, ou por um educador físico. E daí ter um início progressivo, lento e progressivo, para evitar o desconforto, as lesões, e daí que isso até, às vezes, atrapalha para a manutenção desse novo hábito. Um ótimo programa seria, se a pessoa gosta, né? Porque também não adianta dar uma receita de bolo e a pessoa não gosta de fazer aquela determinada atividade. Mas o ideal seria que ela fizesse, por exemplo, segunda, quarta e sexta, exercícios aeróbicos. Ciclismo, caminhada, ou se a pessoa estiver preparada até, já é uma corrida. E na terça e quinta, por exemplo, exercícios de força, onde ele tivesse localização e o objetivo é aumentar a massa muscular. Esse seria o ideal. A força muscular, ela entrou como uma coisa importante, inclusive no esporte, nos atletas. Então, até quem faz outras atividades que não envolvem força, ele é um coadjuvante para os atletas. E para os idosos, isso é muito importante. Porque a partir de uma certa idade, 45 anos, mais ou menos, começa a diminuir massa muscular. Mesmo nos ativos, mesmo naqueles que fazem, por exemplo, caminhada todos os dias. Ao longo do tempo, vai perdendo massa muscular. Então, é importante associar, com certeza, já da meia idade, já ter exercícios de força também. Primeiro, a gente estava falando de promoção de saúde, evitar doenças, controlar doenças. Mas uma outra coisa que é muito importante para os idosos é a sua capacidade de fazer as coisas no dia a dia. Porque, às vezes, o adulto nem pensa nisso, mas o idoso começa a perceber, às vezes, essas dificuldades. Subir uma escada, colocar roupa, amarrar um sapato. E isso muito acontece porque a pessoa vai perdendo habilidades. Não só a massa muscular, mas o equilíbrio, a flexibilidade. Então, por isso que é muito importante, realmente, ter esses exercícios para a pessoa se manter independente nas atividades do dia a dia. Então, pessoal, tivemos algumas dicas e alguns pareceres de alguns profissionais. E o que ficou em evidência? A importância de praticar atividade física, seja ela qual for, que seja peteca, mas que pratique, sejam praticados. Às vezes, procrastinamos muito, independente da idade. Não é só na terceira idade, são em várias fases. Às vezes, a gente não consegue arrumar tema para coisas essenciais, que é um treino, que é uma alimentação adequada. Mas a gente consegue acompanhar as quatro novelas da Globo, três novelas, não sei quantas passam, que eu não assisto TV. Mas a pessoa consegue lá assistir todas as novelas que passam na Globo, mas acha difícil arrumar meia hora para treinar, para cuidar do seu corpo por dia. O que a gente quer passar com essa ideia? Que não é horas treinando, que não é horas praticando atividade física, pessoal. Não é para você acordar às seis horas da manhã e ir lá para a academia comunitária lá e ficar das sete da manhã até às dez, meio-dia. Não é isso. O treinamento é rápido e funcional. É meia hora, 40 minutos de atividade só. E não precisa ser todos os dias. Três vezes por semana de atividade física vão lhe proporcionar uma qualidade de vida muito melhor, muito mais adequada. Com dicas básicas, que é a ingestão de água. Tem gente que... Um exemplo, o que me preocupa muito. Às vezes eu acompanho alguns idosos treinando em academias comunitárias, vejo que eles ficam treinando lá. Esses dias eu fiquei cronometrando. Eu vi um idoso treinando 50 minutos sem ingerir nada de água. Nada de água. E isso é um perigo. Um perigo, um risco muito grande. Por quê? Tem que ficar tomando água a todo momento. A todo momento. É igual também quando a gente observa alguns idosos fazendo caminhadas sem orientação. Tem muitos idosos que às vezes querem praticar uma atividade física, não têm dinheiro para pagar uma academia, não têm dinheiro para pagar um treinador. Não sabem usar as academias comunitárias que tem em Campinas, que são várias, dezenas, em várias regiões, tem dezenas de academias. E aí acabam fazendo atividades por conta. Tem que tomar um cuidado porque às vezes existe o risco. Às vezes a pessoa não está preparada para fazer aquela determinada atividade e isso aí pode acabar trazendo alguns problemas. O que a gente tem ideia em fazer em parceria com os vereadores aí, negociar? A gente quer entrar com um projeto de fazer parceria com faculdades para estar pegando o pessoal que está se formando, para fazer estágio nessas academias comunitárias públicas em horários estratégicos. Isso não é o dia inteiro para treino. Um idoso não pode ficar treinando no sol das 10 da manhã, o idoso não pode ficar treinando no sol das 3 da tarde. Ou é no início da manhã ou no final da tarde. Esse é o horário ideal de treino que eu indico por conta dos raios solares aí que acabam prejudicando vocês. A pele é diferente. É como eu falei, a gente volta a ser criança, volta a ser bebê, né? A pele fica mais sensível e tudo fica mais complicadinho, mas não que não tenha jeito. Então, nós temos vários pontos para serem observados aí e ações a serem feitas para estar possibilitando essa melhor qualidade de vida aí para o idoso na nossa cidade aqui. Suporte e condições nós temos e a gente só tem que procurar fazer e procurar ajudar aí os idosos a terem uma melhor qualidade de vida. Só respondendo a sua pergunta, não precisamos de academia. Hoje, para ser educador físico, além de estudar, a gente precisa ter imaginação. Um bambolê, uma bolinha de tênis, a gente trabalha toda a musculatura do seu corpo. Além da musculatura, da fisiologia, a gente trabalha bioquímica. O que é bioquímica? A cinética e a dinâmica dos macros e micronutrientes que entram e que saem. A gente não precisa de academia, propriamente dita. A gente precisa de material. A gente faz adaptação. Por exemplo, eu estudei numa escola que não tinha quadra. A gente jogava bola com uma bolinha de tênis. Hoje, trazer um pouquinho dessa realidade, que nem eu estar falando da melhor idade, se você pegar hoje uma adolescente para rodar pião, ele não sabe rodar pião, gente. Ele não sabe rodar um pião. Hoje, o ruim nosso é o que eu costumo falar. Eu tenho 38 anos, eu sou de 34. Eu sou de uma época, na década de 90, que não tinha celular. Televisão, a gente ligava seis horas da manhã para estar três, quatro horas da tarde, tubão de imagem lá funcionando. Então, o que a internet trouxe de acessibilidade, ela trouxe também sedentarismo. Além de ela diminuir a distância, por exemplo, você aqui conversar com um filho no Japão, só que ele aumentou a distância. Ela está tudo precoce. Hoje, está tudo disseminado e fácil. Então, para aumentar a obesidade, vamos dizer, propriamente dito, ou sedentarismo, é fácil. Hoje, o pai está na sala conversando com a esposa que está no banheiro, pelo celular. É, aumentou a distância. Por quê? Está dentro de casa. E trazer um pouquinho também da fisiologia, do que é o idoso. Anamnese. Alguém sabe o que é anamnese? É o ato de conversar, chegar com o educador físico, nutricionista, bater um papo. Você tem, ó, doutor, eu tenho hipertensão. Então, há estudos que eu já... Eu leio bastante que tem um determinado horário do dia, um determinado horário da noite, que o idoso, quem tem hipertensão, não pode fazer atividade, porque muda a fisiologia. Então, para ter um ataque fulminante, é daqui para ali. Diabetes, ó, eu tenho diabetes. Qual é o tipo? Tipo 1, tipo 2, se é insulino dependente, ó, atividade física para você é ótima, ó, sua hipertensão, tem uns horários para você. Não preciso de academia. Me dá cinco bambolês, uma bolinha de tênis, que eu faço tonificar e melhorar a sua musculatura. Não preciso dos aparelhos, preciso de você. Você é a minha academia. Algum, alguém acima de 50 anos aí, que está presente aí, pratica atividade física? Legal, parabéns, continue assim. Pessoal, o que o Leandro quis dizer? Que nós podemos praticar atividade física até em casa, entendeu? Porém, nós temos que colocar isso no nosso dia a dia, levar isso para fora de casa, entendeu? Para parques. Nós estamos privilegiados de morar em uma cidade onde tem muito espaço de lazer, mas muito mesmo, muito. Somos privilegiados. E vamos aproveitar isso, entendeu? O que ele quis dizer em questão, às vezes, não precisar muito de equipamentos ou algo do tipo, é que se for do querer da pessoa, do querer do idoso, ele pode treinar até no próprio sofá dele. Fazer exercícios de agachamento no sofá, entendeu? Um simplesmente abaixar e levantar de uma maneira adequada já é um treinamento, entendeu? Está assistindo uma novela lá, no intervalo faz uma série de 15 agachamentos com segurança. Porém, temos que levar isso para grupos. O idoso, ele quer hoje em dia se socializar, entendeu? Se socializar. Então, às vezes, é difícil ele fazer uma atividade física sozinho, isolado. Por isso que eu bato na tecla das academias comunitárias, aproveitar esses espaços, colocando em horários específicos, dá para atender legal, tipo, o início da manhã, o final da tarde. Porque eu entendo a falta de condição de deixar um profissional lá, um orientador sempre lá, entendeu? E bater na tecla dos benefícios, entendeu? Às vezes, a gente só acaba dando importância para uma atividade física, dando importância para uma alimentação mais saudável, quando o negócio já está complicado ao extremo, entendeu? Quando já se culimbou de vez ali, aí fica complicado, né? A gente tem que estar sempre preparado ali e se cuidando sempre. Eu tenho uma senhora que ela treina na academia lá do Campo Grande. Eu sou morador da região do Campo Grande. Amo aquela região lá, moro lá há 20 anos. Amo de paixão. Não sou campineiro, mas amo Campinas como se não tivesse nascido aqui. E ela se chama Tereza, chama ela de Terezinha. Ela faz musculação há dois anos, pessoal. Se vocês veem essa mulher, é uma coisa formidável. Eu morro de orgulho dela. Ela me mata de orgulho. Ela vai de segunda a sexta. E não precisa, viu? Não precisa treinar todos os dias, pessoal. Musculação duas vezes por semana está ótimo. Mas ela criou um gosto tão grande, fez tantas amizades dentro da academia, que ela vai todos os dias, de segunda a sexta, entendeu? E isso é importantíssimo para ela. Ela já entendeu que é importantíssimo. Ela nunca treinou na vida, entendeu? E ela foi criar esse gosto depois dos 70, tá bom? Então, por favor, entenda a importância da atividade física. A atividade física em toda idade é importante. Seja da infância até a chegar a essa fase da melhor idade, entendeu? A gente vê, ultimamente, a gente está com muitos problemas na nossa sociedade. A obesidade na infância está cada vez mais em evidência, muito em evidência. Eu sou da década de 90 também, tenho 34 anos. Na minha infância, eu fazia carrinho com latinha de leite ninho, ficava puxando, entre outras coisas, brincava de pega-pega, esconde-esconde, entre tantas outras atividades que trabalhavam com o corpo. Isso não existe mais. A gente vê as crianças hoje em dia com o celular, 4, 5 anos está com o celular ou está no notebook, sentado, vai engordando. O engordar é um dos maiores, mas isso acarreta várias outras doenças, entendeu? Então, a gente tem que começar a criar hábitos saudáveis, independente da idade que a gente esteja, que nós estejamos. Lógico, existem situações que a gente tem que ter uma atenção maior, como no caso da terceira idade, que, como falamos já, nós estamos vivendo mais, mas com que qualidade? Com que condição? Não adianta a gente estar vivendo mais e se arrastando, indo no médico toda semana, né? Temos aí que viver com o mínimo de condição para ter independência. Independência de trocar uma roupa sozinho, independência de subir uma escada, independência de ir no supermercado, entendeu? E para ter isso, só cuidando do que vocês têm de importante, que é a máquina de vocês, o corpo de vocês, de uma forma saudável, de uma forma que não comprometa vocês, assim, com o tempo ou com algo do tipo. É como eu falei, meia hora já é um treino adequado, uma atividade física adequada, duas vezes por semana está ótimo, mas façam, façam. Larguem um pouquinho a novela, largam um pouquinho a Globo de canto, assistem só a novela das oito, e vamos treinar um pouquinho na parte da tarde, pelo menos. Eu já vi que tem gente aí que não larga a novela, hein? Só pelos sorrisos aí, né? Bom, eu queria agradecer também a presença do vereador Edson Ribeiro e do vereador Campos Filho, que faz parte dessa mesa. Como dizia um narrador famoso, o tempo ruge. E nós temos pouco tempo ainda, porque 17h30 nós teremos que parar. Eu só queria cumprimentar com uma coisa que, junto com isso que você disse da educação física, uma que eu acho fundamental, que tem que estar associada sempre, é a mental. Esses dias eu estava vindo para a Câmara e escutei no rádio a seguinte frase. A sociedade impõe sobre nós um prazo de validade. Isso é um fato verídico. Eu tive meu primeiro filho aos 23 anos, meu primogênito fará 33 anos agora. Eu, com 56 anos, sou pai de uma criança linda de um ano. E quando eu saio com meu filho para passear, de cada 10 pessoas que me param, que perguntam, todas elas são meu neto. Então, a sociedade já me castrou. Eu sou castrado pela sociedade. Eu sou impotente. Então, nós temos que entender isso, que a impotência está na nossa mente. Não podemos aceitar isso. isso é fundamental na vida de cada um. Perfeito. Porque, normalmente, as pessoas envelhecem, mas envelhecem por dentro. O processo degenerativo é óbvio. Ele não pode ser a bússola e o termômetro para a sua idade. A minha idade, quem determina é eu. Para terminar, quem sabe se esse vai ser meu caçula? Eu vou saber se vai ser meu caçula. E eu gostaria de passar a palavra para o vereador Campos Filho, que sempre ele nos traz uma palavra nessa nossa comissão. Ô, Rubens, boa tarde, então, a todos. Vereador Zé Carlos, O nosso presidente, a fala foi interessante, muito boa, viu? E a gente faz parte também dessa comissão, né, Zé? Como idosos também, porque nós já estamos, né? Mas eu queria só dar um exemplo. Eu falava com o doutor Cármino, isso que ele estava falando agora, e o professor estava falando, o secretário de saúde, ele falou que, depois que foram colocados esses aparelhos, né? O número de consultas nos postos de saúde, eles diminuíram consideravelmente, viu? Porque, digo, a gente vai chegando a uma certa idade, a gente fica acomodado. Então, dá uma dor nas costas, é mais fácil ir na farmácia comprar um relaxante muscular, né? Mas, como o senhor falou, são medidas simples e que ajudam. Por exemplo, a gente vive com muita tensão, muito forte. Todos nós, preocupação com o salário, preocupação com o dinheiro, ou preocupação com a família, com o filho, com a filha, com a mulher, com a esposa, com o desemprego. E isso aqui vai somatizando aqui, Zé. Quando você vê, você já está assim. Foi o que o professor falou aí. Então, quer dizer, a gente... Ah, doeu aqui? Ah, toma um... Um Dorflex. Um Dorflex, né? Então, na verdade, como ele falou, são coisas simples. De manhã, a gente fazer um alongamento aqui. Um alongamento é um treinamento. Coisa simples e que vai desintoxicar. Pelo menos eu sinto assim, vai desintoxicando aqui. Agora, é muito mais simples. Você ia tomar lá um Dorflex, um que é muito mais... Mas é mais saudável, realmente. Só que a gente não está acostumado a isso aí. A gente vai chegando a uma certa idade que você está mais na... Comer, beber, deitar, ver televisão, que faz parte da vida. Mas a vida vai... E o Enem falou, vai tendo longevidade, mas e a qualidade? Vivia antigamente até os 50. O pessoal falava, 50 já... Pode encomendar aqui já, né? É deu a qualidade. Hoje não. Hoje é 70, 80, 85, 90. Mas tem que chegar com qualidade. Só que para chegar com qualidade, Rubem, eu vejo que mexe com a nossa... Aquela parte... A zona de conforto nossa. Porque nunca nós fizemos isso. Então, quando eu falo para você, quando você levantar de manhã e for tomar banho, faz uma... Você vai ver que vai melhorar. A pessoa vai se relutar para fazer. Mas dali 4, 5 dias, ela vai perceber que aquela cibalena que precisava tomar, já não precisava tomar mais. Então, eu achei interessante a fala do senhor que bateu com a fala do nosso secretário de saúde, o Cármico de Souza, que falou isso. Olha, o pessoal... Ah, mas a prefeitura está colocando para terceira idade nas praças e tal. Mas está resolvendo. Está resolvendo. Então, é menos atendimento, menos fila nos pós-saúde. E a comissão, que é presidida pelo nosso querido Rubem, ela traz essa preocupação. Mas eu vejo, Rubem, que é muito difícil. Por quê? Porque nós não estamos acostumados. Isso quer dizer mudança de hábito. E a coisa mais difícil que tem, professor, é você mudar o hábito da pessoa. Então, se ela acorda todo dia, aquela hora, e faz a mesma coisa toda hora, fala-se a partir de amanhã. A senhora vai acordar um pouco mais cedo, mas vai ficar 15 minutos só para dar uma relaxada, vai ser difícil. Mas, quando sentir os benefícios, para essa comissão também tem essa prerrogativa. Não é verdade? A data. Está vendo? Isso faz parte. Aproveitando o incêndio, com relação à sua pergunta, eu entendi. Você está referindo a uma coisa que nós questionamos por sermos da região. Aquela região é uma região que tem cerca de 70 anos e foi colocada uma academia na Vila Esperança há pouco tempo. Parque Cidade, Mirassol, CDHU, São Marcos, São Martins, Campineiro. Nós temos brigado todos os dias, e é bom você falar isso. Temos brigado para que tenha, e tem promessa de tê-las. Só que nós temos brigado direto. Mas você pode ter alguma coisa para falar sobre isso? Você está entendendo? Então, isso nós temos brigado, e eu acho que é um direito mínimo. Porque, na realidade, eu vou falar uma coisa. A população não quer muita coisa. A população quer coisa simples. O povo quer aconchego, quer que chegue lá e abraça, e mostre que está do lado dele. E uma academia em cada bairro não é coisa do outro mundo. Nós temos que brigar para tê-la. Vocês podem ter certeza que a nossa briga é diária. Nós temos uma briga árdua com relação a isso. E nós vamos ter, tá? Fique tranquilo que nós vamos ter, porque eu tenho a certeza que o Vandão, o Jonas Donizete, o nosso prefeito, vai nos atender. Está ótimo? Vai chegar. Não, está ótimo. Pode ficar tranquilo, tá? Como o horário já está já ruge, né, José? 17h22 e daqui a pouco vai ter a sessão e temos horário para cumprir. Infelizmente, eu acredito que não dê tempo. Ainda tem os projetos. Ah, tá. E tem os projetos ainda para assinar, né? Está ótimo. Os projetos, esses dois, né? Tem dois projetos. Tá. Então, temos os projetos para assinar, mas eu gostaria, outro horário oportuno, outro dia, de outra reunião da comissão, que vocês possam voltar, né? e vocês vão nos perdoar pelo fato de não passar as perguntas ao público, porque, infelizmente, o horário já já aconteceu. Os dois projetos são de autoria do vereador Zé Carlos, que altera a redação ao palágrado o único do artigo 2, do inciso 1 e do artigo 4 e da lei municipal número 11.975, 17 de maio de 2004, que dispõe sobre a reserva de vácuos nos estacionamentos para o idoso assegurado no Estatuto do Idoso. Pode parar? À vontade. Projeto. Projeto. Bom, gente, eu queria justificar esse projeto. Eu... Esse aqui. Um eu sou autor e o outro eu sou relator. Então, eu só queria explicar esse projeto, porque a gente vai, muitas vezes, é um projeto de mentoria. Lá atrás, o Estatuto do Idoso, ele garante para nós, nós, porque eu também sou idoso, estou com 62 anos, então, uma coisa que eu sei fazer bastante nessa casa é defender o consumidor e também as pessoas da melhor idade, como disseram aqui. E, como os estabelecimentos, as nossas leis, ela não garante vaga para nós, idosos, até 20 vagas, ela não deixa nem um percentual de garantia de vaga para a pessoa com mobilidade reduzida ou da melhor idade. Então, eu coloquei, conforme preconiza o Estatuto do Idoso, que até 20 vagas tem que se deixar uma vaga para a pessoa idosa e 40, pelo menos, duas vagas para pessoas com mobilidade reduzida. Então, eu queria explicar isso, por isso que hoje a comissão vai dar o parecer nesse projeto e eu já vou falar do outro projeto também, que é do vereador Cid Ferreira, que ele fala das... das... Vou ler para vocês entenderem melhor. que estabelece o acolhimento tolerado nas instituições de longa permanência para idosos. Essas ditas casas de repouso que tem aí pela cidade que todo mundo conhece e que eu gostaria que ninguém um dia fizesse uso delas, porque eu acho que é deprimente algumas casas que a gente tem visitado aí. mas ele está dando ali como é que tem que ser feito. Então, para a coisa correr mais ou menos bem, porque nós não temos fiscalização. Eu acho que você trabalhou na Secretaria de Assistência Social de Cidadania, então eu acho que o nosso município ele não tem a capacidade de fiscalização. Eu já vi, eu tenho acompanhado quando eu posso muitas dessas casas de idosos que na realidade são depósitos de pessoas. Infelizmente, eu não gosto de falar isso porque eu tenho meu pai, meu pai hoje não anda, ele está há quatro anos de cama, mas a gente não deixa faltar nada. Ele está dentro da minha casa, mas eu vi muitas pessoas idosas sendo maltratadas nessas casas e graças a Deus fechou essas casas que estavam com esse tipo de tratamento. Então, o Cid Ferreira, quando vereador, ele fez um projeto normatizando algumas regras para essas ditas casas de repouso. Então, eu dei o parecer favorável e a comissão está acompanhando aqui o nosso parecer. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Espero que nenhum de nós aqui vá para esse tipo de lugar que é deprimente. eu tenho que assinar. Eu tenho licença. Eu sou o senhor do Jardim do Pinheiro, o nome do Jardim do Pinheiro, está 46 minutos. Fiquei feliz de ver o senhor falar, eu fiquei feliz de ver o senhor falar e ter essa ideia de construir qualquer coisa lá. Porque nós vivemos no Jardim do Pinheiro um campinho de futebol, um que diz o ditado, um peladão. Lá foi instruído para fazer o posto de saúde e um grupo escolar e foi muito interessante. Mas só não tem mais diversão nenhuma. Eu, por exemplo, já estou com 80 anos, mas venho dos meus netinhos. Isso vai ser muito bom. Porque lá eu moro, tenho minhas propriedades lá, lá mora minha família. Então, eu fiquei muito satisfeito de ver o senhor dizer isso. Não sou lá também do Mirassol, que eu conheço muito bem. É um lugar que necessita também. São Marcos, não está tendo por enquanto nenhum ainda. Então, se os senhores a lembrar e a fazer qualquer coisa lá, que Deus abençoe a todos, que vai ser um grande negócio para todo mundo lá também e para sair o rito. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado. Como o horário já está extinto, eu gostaria de agradecer a todos, aos palestrantes que aqui estiveram, e agradecer o cerimonial da TV Câmara e pedir a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui, que estão nos assistindo e que nós possamos ter, acima de tudo, uma vida digna, sempre voltada para o bem. Isso que eu gostaria de deixar registrado. Muito obrigado a todos. muito obrigado. Obrigado. Obrigado, hein? Nós temos o horário TG Câmara Campinas. TG Câmara Campinas.